Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast Sambi Pagode do Brasil. Era isso que eu esperava. Quero te dizer que eu estou com 51 anos. Você acha que esse ensinamento dá pra esquecer? Não dá. Então, é por aí. Vamos falar desse encontro com a Arlindo, então, quando começou a relação de vocês ali. Eu acho que isso todo mundo já sabe. Mas vamos registrar mais uma vez, que é importante. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi o início da relação de vocês? Em 1986, a Bete Carvalho me chamou, como eu te falei. Eu já conheci a Bete Carvalho do Hotel Glória, dos bairros de Hotel Glória. Castor de Andrade, samba, babababé. Ela frequentava muito a roda de samba e a Bete me chamou. Naquele ano, ela tinha brigado com a diretoria da Mangueira. E ela estava fazendo um puta show, que era pra ficar em cartaz com o Chico Recarei. Ela era pra ficar três meses em cartaz e correr o Brasil e tudo mais. Novamente, ela vem a Babi com 15 anos. Eu sou no dia 18 de dezembro, inclusive. Está quase. Está quase. Não sei nem se vai lá. Minha mãe é dia 8, inclusive. Oito? Pertinho do aniversário da minha mãe. Dia 19 de dezembro da Conceição. Boa na Conceição. Feliz aniversário antecipadamente, mãe. Feliz aniversário, sagitariana. No mês de dezembro, gente, boa também. Deve ser. Demais. Demais, né? Não é à toa que é minha mãe. Então, onde eu estava? É, a Bete Carvalho do show. A Bete. Então, aí, a Bete, lá fui eu com 15 anos. Eu fiz aniversário. Dia 18 de dezembro, o nosso show ia estrear... Dia 6 de janeiro. Sim, sim. E estava lá naquele ensaio, o Roxo, meu cumpadre de Roxo, Andrezinho. O Roxo falou para o Paulinho, Paulinho, vai lá ver o ensaio. O Roxo era do Aguibara Dudu, que a gente tem que reverenciar nossos amigos do Aguibara Dudu, que é um bloco afro tradicionalíssimo, de Madureira, ali, da estrada do Portela, ali, do lado do Portelinha. Todo aquele abraço para o pessoal do Aguibara Dudu, que tinha um momento no show da Bete, que a Bete fazia shows, assim, hollywoodianos para o samba, né? A descobridora, realmente, dos Sete Mares é a Bete Carvalho. Não tem dúvida. Ela empregou outra filosofia ali dentro. Ela ensinou. Ela pegou pela mão. Ela pegou pela mão também. Aí a Bete e tal. Mas ela, Bete, também, muito lutadora, defensora da mulher no samba, daquela coisa. E ela brigou com a diretoria da Mangueira e falou assim, eu quero fazer um quadro de paz entre as escolas de samba. E eu vim com uma roupa toda branca, de fibra de vidro. A fantasia representava no belo lá de Vênus, do meu querido e amado, Fernando Pinto, o carnavalesco da mocidade, o carnavalesco mais tropicalista que a história já teve. Muito louco, um cara futurista. Ele tinha várias ideias. E ele vinha vestindo de branco e a Bete fez uma bandeira branca. Nem Mangueira, nem Mocidade, nem Portela, nem Salgueiro. É a paz. É a bandeira do samba. E o samba do Luiz Carlos da Vila, meu compadre amado, meu amigo, meu parceiro, Luiz Carlos da Vila, que o samba dizia assim, os negros trazidos lá de Alemar, não sei nem o tom, vieram para espalhar suas coisas transcendentais, os negros ao céu, a terra e ao mar. Então, toda essa filosofia de Luiz Carlos da Vila com o quadro da porta-bandeira levantando uma bandeira da paz no samba, Bex Carvalho ter visionado em mim essa figura, que naquele momento estava na figura da porta-bandeira, que é uma figura linda, de uma dama da sociedade, né? Da sociedade do samba, sim. As tradições que o samba pode... O samba é muita coisa, cara. O samba é a filosofia de candeia, é a poesia... É muito mais que um gênero musical, né? É a partitura de pexinguinha, é muito mais, é muito mais, sabe? Basta você ser uma criança de periferia, de favela, e saber o quanto o samba pode, deve, salvou, o quanto o papel que o samba... Que depois, por caminhos tendenciosos, preconceituosos, perseguidores, o quanto o samba foi marginalizado, né? O quanto para ser sambista nesse país, meu irmão? Eu te pergunto. Eu fico aqui uma pergunta, e ao mesmo tempo um desabafo. Quantos sambistas, sambistas, milionários, você consegue falar? Pouquíssimos, né? Não estou nem me referindo à mudança, ou àquela... Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que é samba, o que é pagode? Samba é bom de qualquer jeito. Samba é bom de qualquer jeito. Mas isso é uma coisa que não me satisfaz dentro do samba. Isso é uma coisa que... Que se, de repente, o cara pensa, eu vou ser sambista ou eu vou estudar? Ou eu vou ser motorista de Uber? Bom, então, qual é o grau máximo que eu posso chegar se eu lutar muito? Porra. Aí, se você ver, se você lutar muito para ser um albigneto, tu morre igual a ele. Se eu lutar muito para ser um dos carros da vila, para ser um neo-sargento, como é que faz? É isso que ser sambista é assim? Bom, e depois desses? Isso me revolta, isso me dá uma agonia, isso me dá uma irritabilidade. Não, eu estava até falando isso, Babi. Antes de você chegar, a gente falando do Arlindo, né? O Arlindo, ele foi o ápice, é o ápice de um sambista, né? Quer dizer, ele conquistou tudo o que podia dentro do samba. Ou seja, gravou com todo mundo, compositor, um dos principais da história e tudo mais. E o reconhecimento, ele não foi... Foi muito lento. Foi muito lento e não compatível com essas conquistas, talvez? Não compatível. Não compatível. Não compatível. Não compatível. O Arlindo sempre muito paciente com tudo, com satisfeito, como eu. Também sou uma mulher satisfeita. Eu sou uma sagitariana nata. Eu acho que já é um grande privilégio, sem demagogia, já é um grande privilégio estar e ser quem eu sou. Quando eu digo eu, eu e toda a minha história, né? Mas eu sempre meio que... Meus fundamentos, meus princípios de conceitos de vida são muito fortes em relação... Assim, então, o reconhecimento demorou. Eu dizia para ele assim, pai, na época não era pai, era Arlindo, a gente namorava. Ele reclamava muito. Pô, cara, parece que é maluca, tu não sente ciúme de mim? Eu dizia, não consigo, porque na hora que eu estou vendo você ser procurado pelos fãs, na hora que eu estou vendo você ser assediado pelos fãs, eu fico parada, multiplicando o número de pessoas que podem estar ao teu redor. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso? O link está na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.